Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês da minha experiência com o Apple Watch Series 5, 44mm. Eu uso ele desde outubro de 2019. Logo após o seu lançamento, eu optei por adquirir este gadget. Não que eu seja um esportista, pelo contrário. É mais por conta da... Lógico, olhar as horas, receber minhas notificações, fazer análise de sono pelo auto-sleep, vou mostrar pra vocês. Alguma vez ou outra, fazer meu treino de natação. E uma corrida de vez em quando também. É um produto que atende todas as minhas necessidades. Esse é o modelo 44mm. 32GB internos. Tem o ACG. Porém não funciona, não foi habilitado no Brasil ainda. A tela dele é uma IonX. Como a do iPhone, tanto é que eu uso uma película aqui de gel. Eu não acho ela muito resistente. E se eu fosse optar pelo modelo que tem a tela de safira, seria R$ 2.000 mais de diferença comprados aqui no Brasil. Então, eu acho que não valeria... Tanto... Tanta grana aplicada num produto que logo, logo já vai estar antigo, podemos dizer. Ele atende todas as minhas necessidades, como eu disse. Eu integro bastante aplicativos do meu dia a dia. Como por exemplo, o Spotify, que eu uso junto com o Airpods. As vezes dá para você controlar a câmera quando você quer deixar o celular em algum lugar e entra aqui no aplicativo câmera e controla a câmera do iPhone. O aplicativo AutoSleep, ele não precisa de um comando. A não ser que você queira que luz vá dormir. Mas via de regra, através da análise de sensores, ele sabe quando você foi dormir. Ele concilia, por exemplo, o cochilo da tarde com o sono noturno. Ele mostra também o ruído do ambiente, assim como ele já tem esse aplicativo aqui, né, nativo. Esse daqui é para exercícios, para anotações, é tipo um notas. Eu uso o aplicativo exercícios. A calculadora a gente acaba que usa bastante também. Deixa eu ver... Batimento, algo que já é automático depois quando você está fazendo os exercícios. O Forest é um aplicativo muito interessante. Você que precisa se dedicar para uma tarefa, por exemplo. Quando eu vou estudar. Quando eu vou estudar, eu abro o Forest. E coloco ele para 30, 45 minutos cada ciclo de leitura minha. Aí por 45 minutos vai nascer uma arvorezinha aqui neste campo. Isso vai fazer o quê? Que no final, cada ciclo completo, eu possa ver ao todo quanto tempo eu gastei para determinada tarefa. E depois de muitas arvorezinhas completas naquele campo, eu posso plantar uma árvore na realidade com os pontos, com as moedinhas que eu vou ganhando. É muito interessante. Aplicativo de notícias, de tradução. O respirar é bom também. Às vezes quando está com ansiedade você programa. Walktalk ainda não usei. Dá para você colocar as watch faces que você quiser. O recurso novo dele. Essa tela Always On. Ele é ótimo para usar gravador. Eu já deixo o atalho aqui. Essa watch face cabe muitas informações. Então eu deixo o tempo, calendário, porcentagem de água que eu tomei no dia. Esse aplicativo aqui, o Waterminder. Eu coloco ele todo customizável. Eu coloco as dosagens de café. Esse é marronzinho. E o azul é a água. O Spotify, como eu disse. Esse daqui é o que eu não fiz hoje. Pretendo completar mais tarde esse ciclo. Deixem suas dúvidas, galera. Seus comentários. Se inscrevam. Deixem um like. Depois eu mostro o aplicativo. Se vocês quiserem do celular. Esse modo aqui, o modo teatro é muito bom. Como, por exemplo, a gente está no cinema. Eu não quero o brilho da tela nem nada. Ele já automaticamente tira o ruído. E aí, para você acordar a tela, é só você dar um leve toque aqui na coroa. E ela vai acendendo dimerizadamente. A bateria dele dura um dia inteiro comigo. Ou até um dia e meio, dois. Depende da quantidade de coisas que eu fizer, do que eu usar. Por exemplo, se eu fizer exercício, ficar mexendo em alguns aplicativos, não vai durar muito. Mas, geralmente, eu coloco para carregar antes do banho. Então, vou tomar banho, deixo carregando, coloco no braço e vou dormir. No outro dia de manhã, vou tomar banho, deixo carregando mais um pouco. E vou para a aula, vou fazer minhas coisas, minhas atividades. Não perturbe. A lanterna. Não é muito eficaz, não. Mas, em um ambiente 100% escuro, até que quebra um galho. Esse daqui é um modelo só GPS. Eu não acho que, aqui para a minha região, é interessante eu pagar a mais para ter o 4G. Virar. O remote é bom para controlar pelo próprio watch a tela do seu computador. Por exemplo, você está deitado e não quer levantar para pegar o mouse ou coisa do tipo. Por aqui, ou pelo iPhone, você faz o controle. Então, são inúmeras funcionalidades. Vai muito do gosto de cada um. Das necessidades de cada um. Ele fica assim no braço, galera. Meu braço tem aproximadamente 18 centímetros. Esse é o modelo 44. Com essa pulseira de velcro, eu acho mais confortável de usar. O que é que eu acho que, 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 eu Aqui a gente pode desativar a tela Always On, tamanho das letras. Aqui a gente pode desativar a tela. Aqui a gente pode desativar o carregador de indução, só encostar. Como está o modo cabeceira ativado, ele vai mostrar essa informação.